E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dugger, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a minha crítica do novo filme Toy Story 4, o filme da Pixar e Disney. Vamos ver o que eu achei e bora pra crítica! E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui e se inscreva no canal, é sério, é muito importante, ajuda a gente a chegar aí ao alto e avante e infinito e além. Então baixa um pouquinho aqui e se inscreva. E vamos falar aí de uma das maiores franquias de animação de todos os tempos. E cara, quem não ama Toy Story, um filme que chegou novo aí, que ninguém queria, mas que já amamos, ou pelo menos eu amo. Fui assistir com meu filho, assisti dublado, então eu não sei como tá a voz incrível do nosso querido Keanu Reeves, nem o Jordan Peele, nem o sempre maravilhoso Tom Hanks, mas a dublagem original sempre foi incrível também. Mas como a preço original, né, porque quando eu fui criança eu assistia assim dublado, cresci assistindo dublado, assisti legendado depois só pra conhecer as vozes originais, mas cara, a dublagem da Pixar é incrível e assim, vai da sua escolha. Obviamente no Brasil é difícil achar no idioma original, né, mas se você conseguir e preferir, bem-vindo, se não, a dublagem é excelente porque a nossa dublagem é maravilhosa. Eu amei o filme, apesar dele ser formulaico, é um filme que repete basicamente o que a gente já sabe de Toy Story. Essas repetições, inclusive, dão um ar aqui de quentinho, de acolhimento, mas ao mesmo tempo pode tirar um pouco da surpresa. Mas eu te garanto que o fim compensa essa jornada, por mais que você ache que ela tá sendo teleguiada ali, que você sempre acha que os filmes da Pixar, pelo menos pra você que já entendeu a fórmula, como eles funcionam, os personagens saem do status quo, ou da sua casa, ou do ambiente que eles vivem ali, há uma grande reviravolta, eles saem da casa deles que eles não gostavam, por algum motivo, ou que alguma coisa tava dando errado. Eles saem dali e, de repente, eles passam toda uma jornada de amadurecimento pra voltar pra sua casa ou pra aquele antigo status quo, ao qual é modificado pela jornada, obviamente, né? E aqui não é diferente. A gente tem um novo personagem, que é o Garfinho, que é incrível, que é fantástico, mas ao mesmo tempo é irritante, no começo. O personagem, ele tá em crise existencial, afinal, quem não tá, né? Principalmente quando você é criado com um propósito e é redefinido no meio ali da sua vida, ao qual você queria ser descartável, e você agora tem um propósito, que é ser um brinquedo. E é interessante, porque a metáfora aí é clara, ela é subutilizada até um pouquinho, mas é muito forte. É muito forte, né? Quem nasce pra ser uma coisa, tem a sua metáfora ou a sua metamorfose ali no meio do caminho, e tem que se adaptar ali a um novo propósito, digamos assim. Essa é a metáfora do Garfinho e é legal, cara. É legal. E ali no meio do filme, pro final, você já tá apaixonado pelo Garfinho também, tá? É bem difícil não acontecer. E mais uma vez a gente tem a história do Woody, né? Porque todos os filmes de Toy Story contam a história do Woody, basicamente, né? Como ele era egoísta e meio vilanesco no primeiro filme, como ele se achou mais importante do que todo mundo, inclusive do que o Andy e os seus companheiros no segundo filme. No terceiro filme, a evolução de todos os personagens, mas principalmente do Woody, de entender qual o próximo passo, sabe? De deixar o Andy seguir a vida dele e o Andy se tornar adulto, né? De deixar os brinquedos pra lá. E dessa passagem dos brinquedos aí pra uma ousera criança. Então, você tem essa história que tem várias metáforas de essa coisa de ser substituído, essa coisa de temer o novo, sabe? Essa coisa de enaltecer o antigo que o segundo traz. Essa importância do brinquedo pra uma criança é o clássico de Toy Story, saca? É o que esses filmes trazem pra gente. Aqui a gente tem uma parada um pouco mais existencialista, porque o Woody ainda é apegado ao Andy, apesar de ele adorar a Bonnie, apesar de ele se divertir com os bonecos, ele já não é mais o principal. Não é spoiler falar isso, saca? Ele já não é mais o principal, ele já não é talvez o brinquedo favorito da Bonnie, porque não é porque ele era do Andy que ele vai ser o da Bonnie também. E aí ele não sabe muito bem o lugar dele, sabe? Ele não consegue entender isso mais. A proposta dele era ser importante pra uma criança. Essa criança cresceu, ele achou que a segunda criança seria o suficiente, mas talvez não seja. E aí o filme traz outras metáforas que são muito bem exploradas, que são diferenças sociais, inclusive, entre brinquedos, ou brinquedos que nunca tiveram a chance de ter uma criança, ou brinquedos perdidos. A abandona de brinquedos já foi explorada na franquia, mas essa ideia de um brinquedo nunca poder ter sido amado, que traz um pouco lá no segundo também, que é o que é o personagem da vilã aqui no filme, né, cara? Traz pra gente, é muito bem trabalhado, e a personagem vilanesca do filme também é feita de uma maneira, é muito diferente do comum e do estereótipo de personagem vilão, digamos assim, saca? E eu adorei o personagem, inclusive. É muito bonito, e o final desse filme, pra quem é fã, velho, não tem como, tu vai chorar, mano, porque é uma despedida, sabe, de novo, mas é uma despedida diferente. Muita gente pode ficar chateada com alguns personagens que eram super importantes, inclusive até o Buzz Lightyear, que agora tá um pouco secundário nesse filme, e se ele tá secundário, a galera que era secundária nos outros, fica ali bem descanteio às vezes. Mas é porque tem muito brinquedo novo, tem muita coisa acontecendo, tem os brinquedos da Bonnie, tem esses brinquedos, saca? Eu recomendo demais, se você gosta de tentar entender o que aconteceu ali com os brinquedos durante o universo da Bonnie, pra você assistir os curtas-metragens que a Pixar acabou lançando, que tá na Netflix ou por aí na internet. São filmes ou curtas-metragens incríveis, que eu gosto bastante. Não tem o mesmo apelo dos filmes, é claro, mas te dá uma ideia mais de universo. O filme também traz a Betty de volta depois de 20 anos, né, sem a personagem aparecer, ela aparece só um pouco ali no segundo filme. Ela nunca foi tão importante assim pra franquia, mas, pô, era namoradinha do Woody e tal, todo mundo ficou apegado ao personagem, e principalmente pra saber o que aconteceu com ela, né. E aqui o filme logo no começo dá um prólogo lindo, maravilhoso, que talvez você já se emocione logo de cara. E olha que cenas bem feitas, viu, inclusive, preste atenção nas cenas noturnas desse filme, e na mistura ali de realidade com esse gráfico meio estilizado da Pixar, porque tem hora que parece muito real, e aí vem uma ceninha ou um personagem meio caricato, cartunesco, assim, mas o brilho de cada pele ali do personagem, da porcelana, da Betty, inclusive, são fantásticos. É sério, é muito bem feito, e que evolução, velho. O filme é dirigido pelo Josh Kohler, que é o primeiro trabalho dele como diretor, mas ele já foi aí, trabalhou na Pixar com algumas outras coisas, como roteirista, criador de storyboard e outras coisas, sabe, mas é assim, é um cara que tá ali já, mas esse é o seu primeiro trabalho como direção de um longa, ele já dirigiu até um curta, se eu não me engano. Faz muito bem o processo aqui, apesar de você ver que é uma parada de franquia de estúdio mesmo, saca? Porque se você ver o tanto de gente que escreveu esse filme, meu querido, eu acho que mais por volta ali de 10 roteiristas ou criadores de ideias originais, então é um filme que teve muitas mãos, você percebe isso, inclusive, mas é assim, é um filme lindo, repetitivo, formulaico, mas quem liga? Quem liga? Porque não precisa ser original pra fazer emocionar, necessariamente. Apesar do filme trazer várias questões aqui e vários personagens novos, incríveis, o formulaico quando é bem feito, quando traz ainda uma certa novidade e quando expande, mesmo que seja no interior de um personagem, é muito bem-vindo. E é por tudo isso que a minha nota pra esse filme aqui vai ficar, cara, com 5 estrelas. Eu podia tirar um pontinho ali, eu podia tirar outro ponto ali, mas eu me diverti horrores, eu e meu filho, no cinema, foi do caramba, e eu chorei que nem uma criança no final. E é isso aí, velho, é um filme que fala talvez muito mais com quem já viu todos os outros, mas a criançada vai adorar, porque meu filho adora, e eu tenho certeza aí que sua criança, seu primo, seu sobrinho, seu filho, sua filha vão adorar, eu tenho quase certeza disso. Comenta aí, se você já foi assistir o que você achou do filme, o que você espera, se você vai assistir ainda. Não se esqueçam de passar nas minhas redes sociais, estão aparecendo aqui nesse momento, Facebook, Twitter e Instagram. Passa lá pra gente trocar uma ideia, tá aqui na descrição também, é só baixar um pouquinho, clicar lá e me seguir pra gente ficar meca, pra gente ficar legal. E no mais, galera, um beijo na bunda, até a próxima, like, compartilha e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí